Oi, 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 seus lindos! E aí, povo auleiro, tudo tranquilinho? Pessoal, aumenta o volume agora porque está no ar o podcast que eu sei que você ama, o Aulas Inteligentes. Opa, aí sim, hein? Então, já pega o papel e caneta ou abre aí o aplicativo de notas porque aqui é só conteúdo prático, sem novelinha, sem enrolação. Aliás, conteúdo de quê, hein, Flávia? Vamos lá, adivinha só, Marlon? Trabalho em equipe, é claro! Olha, e nem adianta vir com essa de que você trabalha sozinho, porque trabalhar é viver em equipe, gente! É isso, meus amigos. Aqui você vai aprender sobre diferentes óticas como aprimorar suas habilidades com pessoas escutando dicas das melhores pessoas que conhecemos para falar desse assunto. Esse assunto é show de bola, na verdade, né? E quem vai dar essa aula inteligente sobre trabalho em equipe hoje, hein, Flávia? Bom, gente, olha, assim, está sendo uma tendência aqui no nosso podcast, sabe, Marlon e convidada especial, que a gente está trazendo algumas pessoas do mundo, assim, a gente não se conhece pessoalmente, mas a energia dessa pessoa é tão bacana, tão legal, que a gente acaba tendo aí que chamar essas pessoas que agregam muito, gente. E a pessoa que a gente convidou hoje é uma pessoa muito maravilhosa. Eu conheci essa pessoa num momento super estratégico da minha vida aqui no mundo digital e também está me agregando muito no meu mundo físico também, no meu negócio físico. E, assim, eu tenho certeza que vocês vão curtir, porque ela vai falar de um assunto que é super em alta e ela vai explicar para vocês como é importante você saber usar essas ferramentas digitais de uma forma inteligente, com estratégia correta. E aí você vai me perguntar, para que negócio? Para todo tipo de negócio. Bom, não vou falar mais, porque eu sei que ela está doida aí para falar sobre o negócio. Me ajuda a chamá-la, Marlon? Chega mais, Sirlene, do Google Maps! Google Meu Negócio, Google Família, todo mundo! Meu Deus, depois de uma apresentação dessa, eu tenho mais alguma coisa para falar, não? Tem tudo para falar, gatona! Muito prazer estar com vocês, agradeço o convite, estou muito feliz, obrigada! Ai, que bom! A gente estava querendo muito falar com você, e aí, Marlon, faça as ruas à casa! Agora, para os nossos ouvintes aí conhecerem, quem é a Sirlene, onde que ela mora, idade, manda um dossiê aí para a galera! Então, meus queridos, meu nome é Sirlene, eu moro em Itajaí, aqui na Santa Catarina, e entrei no mundo digital desde 2015, 15, mas bem antes disso, tem uma trajetória aí, bem, tem nada a ver com o digital, e é o que eu fiz a minha vida toda, foi na área financeira, né? E trabalhei em vários lugares, daqui em Santa Catarina, eu lembro que quando eu tive a minha primeira filha, não, eu ainda estava aqui, a gente se casou e fomos para Arapongas, no Paraná. E lá eu fiquei, e resolvi ter a minha menina, hoje ela está com 19 anos. Uau! É, e fui estudar, nunca, sempre fui uma pessoa que nunca consegui ficar parada, sempre fui estudar, fui, fui, é, me aperfeiçoar nas coisas, mas nesse período eu ainda não tinha muito, assim, o que fazer, sabe? Não sabia ainda muito o meu caminho. E eu acabei indo para Curitiba, isso tudo porque o marido ia sendo transferido, né? Ele trabalhava numa empresa e transferiu ele, lá eu ia junto, óbvio. E eu ia sempre me aperfeiçoando, ia estudando, porque criança pequena, cidade, cidade diferente, eu não queria deixar ela em alguns lugares, né? Em escola, tal, e eu ficava em casa com ela e eu ia estudando, nunca parei de estudar, de me aperfeiçoar. Até que a gente voltou, nós voltamos em 2008 para Itajaí, que é a minha cidade de Natal. E, assim, aconteceu várias coisas na vida, naquela época veio enchente, aquela loucura toda, perdemos tudo, mas nada nos tirou a nossa base, né? E aí eu acabei encontrando um emprego que foi num hotel, onde eu fiquei mais tempo nesse último serviço, eu fiquei mais tempo e era 20 quilômetros da minha cidade. Pegava o carro, ia todo dia, deixava, a minha menina já estava maiorzinha, deixava na escola. Lá eu acabei me tornando, entrei como gerente financeira, na época, e eu coordenava uma equipe. E ali eu nunca fiquei parada. Minha grande diferença foi essa nas empresas, que eu nunca fiquei parada, eu nunca fazia só a minha função. Eu sempre fazia a mais, sempre pensando a mais, nunca pensando na minha limitação, né? Top. Seu perfil mesmo. Então, eu acho que uma coisa é sempre entregar mais aquilo que você é, mas isso já está no sangue. É tão fácil, né? É tão fácil a gente fazer o que gosta, entregar o que faz, o que gosta, e acaba entregando mais do que precisa ser feito. E isso foi todas as empresas que eu tive, mas chega uma hora, chega um certo momento, assim, da sua vida, que você não consegue mais, poxa, eu queria mais, eu queria fazer mais, eu queria... E sendo funcionária, isso, querendo ou não, te limita. Porque os patrões adoram o sujeito como você é, mas os funcionários não. Não. Então, isso eu via muita concorrência nisso, sabe? Poxa, ela está fazendo isso para humilhar a gente, ou ela está fazendo isso para puxar o saco, sabe? Então, assim, isso era triste para mim. E aí, poxa vida. Mas, enfim, sempre me superei nos lugares, sempre tive muitas amizades, sempre levando com muito amor, com carinho as pessoas, tenho amigas até hoje, de todos os lugares que eu passei, enfim. Eu sei que o mundo digital chegou para mim quando eu cheguei, me deparei com o Google Maps. Como eu pegava muita estrada e, às vezes, a gente, eu estava nos lugares e tal, e o Google começava a mandar mensagens, assim, no telefone. Quem tem a localização aberta, ela manda, ele manda. E porque o Google, ele está sempre atualizando e ele quer fazer perguntas, né? Ele acabou fazendo perguntas para você sobre aquele estabelecimento que você visitou. E ele começou a fazer isso para mim, assim, em 2015. Poxa, que legal, que bacana, deixa eu ver isso aqui. Aí, comecei a fazer perguntas, aí eu comecei a responder, comecei a responder. E isso, eu fui crescendo na plataforma do Google Maps. Isso não traz benefício nenhum em questão de dinheiro, né? Aham, sim. É só pontuação. Quem mais colabora com o Google Maps sobe um degrau de pontuações. Aí, essas pontuações vão tirando benefícios, que é selos que a gente vai ganhando. E, tipo, profissional, fotógrafo profissional, avaliador profissional. Então, a gente vai subindo de nível. Tipo uma gamificação, né, C? É uma gratificação, mas só que não é remunerada, né? Não tem nada de amortização também. Não, uma gamificação, eu pensei. Ah, sim. Não, não... Não chega a ser, né? Sim. Não, não chega a ser, porque qualquer pessoa pode fazer isso e ele faz isso como uma premiação, mas... Entendi. Aí, eu fiquei lá pensando, mas o que isso vai me influenciar, né? Aí, na minha cabeça, era para ajudar mesmo. Ajudar. Ajudar as pessoas, ajudar o estabelecimento. E acabar fazendo a atualização do próprio Google Maps. Porque ele é o GPS do Google e ele é atualizado por aqui para que o Waze seja atualizado. Então, os dois são do Google, né? O Waze e o Maps são do Google. Nossa. Sim, só que o Waze, ele tem propaganda. Entendi. E o Maps, não. Entendi. Então, as pessoas aleatórias no mundo, elas acabam fazendo isso e ele vai atualizando, normalmente. E isso ia sendo atualizando para mim, e aí eu fui ficando assim, sabe assim, você fica satisfeita com as coisas, de não poder ajudar, não poder falar. E aí, eu fui colocando em prática isso tudo. Aí, eu fui dispensando, sabe? Será que o Google, essas pessoas sabem que o Google faz isso para elas? Será? Será que as empresas sabem que o Google faz perguntas para pessoas aleatórias? Eu fiquei me questionando isso, sabe? Boa. Aí, eu comecei a perguntar, comecei a fazer, fazer, peraí. Pesquisas, né? Tá bom. Eu comecei a fazer pesquisas, não, eu comecei a fazer perguntas para mim mesmo e sobre empresas para saber, né? Aí, eu comecei a perceber que, como eu tinha pontuação alta, o que eu fizesse dentro do Google Maps, o Google atualizava na hora. Então, eu comecei a arrumar o endereço, comecei a arrumar as ruas, comecei a ver as coisas para as pessoas. E ele foi atualizando e confirmando isso rápido, muito rápido, sabe? Então, foi nisso que eu acabei entrando no mundo através do Google Maps. E o Google Maps tem tudo a ver com isso, porque através dessa ferramenta do Google Maps, do negócio, que a gente faz essa análise para aparecer no Google, né? Excelente, Sirlene. E, assim, o legal disso que você está falando, eu gosto que você fala de uma forma que parece uma coisa tão simples. E, tipo, não, então, aí você vai falar que é, mas não é tão... Natural. É, para ela é super... Aí vem a minha pergunta, como que bateu que você tinha que... Você já contou um pouco, mas eu queria que você falasse mais. Como que bateu que você tinha que fazer isso virar um produto que você pudesse ajudar os pequenos comerciantes, né? Enfim, o Google Maps pode ajudar qualquer empresa, qualquer pessoa que queira disponibilizar do Google. Então, como é que você sentiu que isso poderia ser um produto na sua mão? Como que veio isso, Sih? Um negócio, né? É, virou um negócio, o negócio dela, e é muito legal. Eu faço propaganda, assim, ferrenha da Sirlene. Quando até... Né, Sih? Ela sabe. É porque... Não, é porque as pessoas começaram a me procurar. E amigos, parentes, começaram a perguntar. Ah, se vem cá, meu endereço tá errado, porque geralmente pede o Uber, o Uber não chega, porque o endereço tá errado, o número tá errado, tá 200 metros pra frente, 200 metros atrás. E eu comecei a arrumar, comecei a arrumar isso pras pessoas, pras amigos, desconheci. E eu ia nos locais, a curiosidade minha de saber se tá tudo certo dentro do mapa daquele estabelecimento que eu entrava, uma pizzaria, um restaurante, um, sabe? Sou, sou. E aí eu comecei a arrumar, e aí quando eu dizia que tava errado, eu chamava o cara e disse, olha, tá, você chega a correspondência, tá tudo certo, assim, tá tudo em ordem. E aí eu disse, não, não, eu tenho o maior problema, eu disse, não, eu vou arrumar pra você ir aqui, ó. Aí eu acabava arrumando pra pessoa, aí a pessoa ficava, graças, ela lava do meu trabalho pra outras pessoas. Então aí começou a devagarinho, a tornar um negócio, sabe? Entendi. Pra amigos a gente acaba fazendo, ajudando, né, pra ir estranho. E aí eu comecei, assim, as pessoas queriam, elas queriam pagar. E aí eu comecei, sabe, legal, focando. E nessa época eu tava já em casa, aí veio a pandemia, veio tudo, eu disse, poxa, eu vou fazer disso um negócio, né, por que não? E aí, assim, começou, assim, começou, não faz muito tempo que eu venho focando nisso como um negócio, né, faz uns dois anos pra cá, mais ou menos. É isso, é isso. E o Google Maregócio é como eu te digo, é, nem todo mundo sabe mexer. As pessoas vão lá, colocam, fazem a sua página dentro do Google e não faz ideia dessa ferramenta. As pessoas não. O poder que ela tem. Isso que eu acho legal, sim, vou contextualizar, adoro falar essa palavra, contextualizar. Mas é porque você, eu já, lembra quando a gente conversou, eu tinha te falado, eu já fiz curso de, dentro de um curso de marketing digital, eu fiz um curso de Google Meu Negócio. Mas eu não sabia do potencial que ele teria no meu negócio. Você, você me abriu essa porta, você me mostrou o potencial. Isso que eu acho legal, de você realmente trabalhar uma forma de, tipo, cara, e de uma forma muito honesta. Tô fazendo eu, de novo, propaganda pra Sirlene. Mas é porque é verdade, gente, é sério. Quem vai ouvir esse podcast depois pode entrar em contato. Ela vai te mostrando as possibilidades, né, Sirlene? Explora um pouquinho isso aí. Do que o Google Meu Negócio pode fazer pela pessoa, né? É, o Google Meu Negócio, ele é uma ferramenta por trás, né? Por trás do Google, que a gente atualiza ele, coloca as fotos, os vídeos, todas as informações, os produtos, os serviços. Tem as palavras-chave, tem os segredinhos, né? Isso tem. E aí, eu observando isso, muito observadora que eu sou, aí fui vendo as possibilidades, fui estudando, vendo. Poxa, por que esse cara aqui tá em primeiro lugar? Eu comecei a estudar, sabe? Mas esse aqui tem o mesmo segmento que aquele. Pô, que nem um, vamos supor, dentista. Eu fui ver, por que a prova ainda não tá lá em cima, se ela já tem o Google Meu Negócio dela? E eu comecei a ver alguns detalhes, algumas informações que você teria que fazer mais do que aquele que tá lá em primeiro. Então, e foi dando certo, foi dando as informações que você vai dando na página que vai fazer você ir subindo, né? Porque o robô do Google entende que você precisa estar sempre atualizando pra tá subindo nas informações. Então, assim, as pessoas acham que, ah, vamos pagar o Google Aders pra fazer o anúncio e tal. Não, tudo bem, vai aparecer na primeira página, lá em cima por algum tempo, a não ser que você consiga pagar por o ano inteiro, né? Sim. Mas eu sempre costumo dizer pros clientes que não tem necessidade disso, não precisa ter site, não precisa ter nada. O Google, ele nos dá tudo, 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 tudo. Eu acho legal. Sirlene acabando com o negócio da galera. Mas é isso mesmo, Sirlene. Porque as vezes... Eu vejo muita gente... Vou usar o termo que eu queria usar desde o início. Picaretagem, né? Fazem muita picaretagem. Eu vejo que você vai uma linha muito reta, uma coisa muito certa. E tipo assim, ó, se você fizer isso, vai ter resultado assim. E sabe? Não faz curva a sua fala. Não, existe o Google Pago, né? O próprio Google faz propaganda dele mesmo. Sim, sim. Claro que ele quer que as pessoas paguem pra fazer a propaganda. Mas ao mesmo tempo, ele disponibiliza as ferramentas dele gratuitamente, organicamente. E é possível você chegar no topo junto com o anúncio sem precisar pagar. Mas ele não vai falar essas informações, né? Ele quer que você pague. Mas pagando também é interessante pra quem não tem tempo, pra quem não tem... Legal. É, porque requer, né? Requer um caso. E reter um cuidado com essa ferramenta, entende? Não é simplesmente chegar, fazer e não mexer mais nela. Não é assim que funciona também. Entendi. Então, tudo tem que ter um cuidado. Tudo tem que ter as informações corretas. E você tem que estar sempre ali informando, atualizando. Esse é um dos segredos dessa ferramenta, né? E assim, Sirlene, a gente pode falar que você seria uma facilitadora de um processo do Google, vamos dizer assim. Não oficial, claro, né? Mas assim, como você entende muito bem, você facilita um processo, não é mesmo? É, então. Hoje eu me especializo como uma gestora do Google Business, né? Do Google Meu Negócio. Massa, top. É que eu consigo, a diferença tá nisso aqui, ó. Porque como eu fui uma grande facilitadora do Google Maps, é aquilo que eu falei. Ele me dá a possibilidade de eu criar uma página hoje e ser verificada hoje mesmo. Então, essa é a minha diferença. E se eu coloco uma empresa hoje no ar, ela praticamente já consegue verificar ela hoje no ar mesmo. Coisas que, se você for lá fazer, qualquer pessoa for lá fazer, ela vai ter que esperar o cartão postal chegar a 12 dias. Então, tem todo um cuidado aí. E uma espera pra que o Google entenda que aquela empresa existe. Ela já sabe que eu sou colaboradora do Google, então, acaba atualizando tudo aquilo que eu digo pra ela fazer, entende? Então, aí é que tá uma grande diferençazinha. Entendi. Perfeito, gente. Show. E uma verdade também que as pessoas não estão usando direito o Google, é exatamente essa visão limitada de apenas usar o Google Ads e focar muito em redes sociais. O que não é errado, mas eu acho que a dosagem tá um pouco ainda muito focada nas redes sociais e as pessoas esquecem do poder do Google, né? De usar os mecanismos de busca, né? O famoso SEO. Então, eu queria que você comentasse disso, né? Que ainda tá um mercado, vamos dizer assim, virgem, né? Mal explorado. É, não. Hoje, as pessoas procuram tudo o que querem hoje é no Google, né? Eu tava lendo isso hoje, que 7 bilhões de pessoas diariamente procuram alguma coisa no Google. Caraca, 7 bilhões. Sim. Então, o Google tá cada vez assim, mas ele é informativo, né? Então, as pessoas vão procurar as coisas, é no Google. E não é ainda em redes sociais, porque no Brasil não se usa muito redes sociais pra procurar alguma coisa, né? Verdade, verdade. A maioria é no Google. Então, assim, o Google Meu Negócio, ele funciona, você aparece dentro da ferramenta do Google Maps, que é gratuito do Google. E ele faz você ter o site business também. Então, tudo isso, ele já vai fazer a indexação sozinho. Então, você vai aparecer em 3 lugares. Na pesquisa do Google, no Google Maps e tem o site do Google. Então, só faz você aparecer cada vez mais. Assim, aparece num raio de 20 km pra você. Entendeu? Mas, próximo de ti, por exemplo, se você procurar lá, hoje, no Google, na pesquisa do Google, lá, pão caseiro. Uhum. Na pandemia, eu fiz isso. Eu tava naquela época, tava tudo fechado por aqui. Sim. E eu precisava comprar pão, aí fui lá procurar pão caseiro. E tinha uma página do pão caseiro. Eu fiquei, ai, que ligão. Tinha, tinha. Top, top. E aí, eu achei, mas tava a 100 km de mim. É, aí não tava nos seus planos, né, Sim? Não, e ele trouxe, ele trouxe a página, por quê? Porque outras pessoas perto de mim, não tinha, não existe. Então, o Google foi chamar os mais próximos que tinha. E chamou essa pessoa que tinha feito. Olha que sensacional. Sensacional. E ficou, agora caiu a ficha, né? Você já pensou quantas pessoas na sua região, aí, a 10 km, talvez, de você, fazem pão caseiro? Porque aí, é um celeiro de comida boa, onde você mora, né? E aí, a pessoa não faz ideia do potencial, né? Exatamente. Então, todas essas pessoas, eu ainda preciso ir lá oferecer pra elas, entendeu? E fazer a página delas. Então, tem campo. Por favor, todas as empresas, todas as pessoas, todos os segmentos, todos, todos, qualquer coisa, todos podem ter a sua página dentro do Google. Massa, Sirlene. Interessante, hein? Não é, Marlon? Eu fico encantada vendo a Sirlene falando. Ela sabe disso, que quando a gente faz as nossas reuniões, a gente, eu fico doida. E, Sirlene, assim, quando você, você, tá vendo, ó, eu conheço você que trabalha com isso. Você acha que isso é um campo? Quem tá ouvindo agora, né? Os nossos ouvintes. Você já respondeu também, de novo, mas eu quero que você reforce isso aí. Como é que a pessoa poderia estar estudando sobre esse campo do Google Maps, do Google Meu Negócio? Você é uma pessoa que tá, assim, vamos dizer, tá desempregada. A gente sabe que o índice de desemprego no país tá gigantesco, né? Você acha que é um bom ramo pras pessoas que estão procurando alguma coisa na internet? Seria uma coisa legal dela explorar? Seria, claro que seria. Mas, primeiro de tudo, é se especializar primeiro, né? Entendi. Saber o que tá falando, saber o que tá fazendo. Porque se eu vou vender um serviço, tem que vender bem feito. Tem que vender pra dar resultado aos meus clientes que eu faço. Eu não só entrego, como eu tô sempre perguntando. E aí, tá tendo resultado? E aí, tá conseguindo? E aí, eu tô sempre junto com eles. Eu entrego, né? Eu entrego a página, eu ensino pra eles como é que faz. Eu ensino passo a passo. É uma aula que eu vou... Depois de eu configurar a página toda pra pessoa, eu ensino ela passo a passo como ela tem que fazer. E entrego a página pra ela, né? Sim. E aí é que tá a grande diferença. Então, se a pessoa for fazer isso e ensinar, pra ela ensinar, ela precisa aprender. Então, a gente tem que passar pra um curso aí. Espera aí eu lançar o meu curso. Tô fazendo o meu curso. Vou lançar. A pessoa faz ela. Bota a profissão dela no bar aí. Olha aí, galera. No final, a gente vai te pedir, Sirlene, você deixar seus contatos. Mas é isso. A gente vê que tem campo pra todo mundo, né? E o Google oferece, além de toda essa informação que ele nos dá, ele ainda é possível você monetizar, né? Isso é muito bacana, cara. Sim. Sim. É ponto e ponto. É um trabalho de praticamente porta e porta na tua região, né? Mas é aquilo que eu falei. Você primeiro tem que saber o que tá fazendo, saber o que tá falando, pra poder vender algo pra trazer benefício pra outra pessoa, né? Certo. E eu queria perguntar também em relação a isso, né? O Google, o meu negócio, ele é muito mais, ao meu ver, né? Pode ser que eu esteja errado, muito mais focado em estabelecimentos que querem aparecer online, né? Pros mecanismos, no caso do Google, né? Pra quem tá buscando. Mas você também vê esse modelo de negócios pra prestadores de serviço, pessoas com esses produtos não tangíveis, sem uma loja especificamente falando? Sim. Sim. É possível, sim. Todo mundo tem um... Que nem essa moça do pão, né? Uma senhora, ela fez a página dela, coloca as fotos do pãozinho dela, bota o telefone, o próprio site do que o Google fez pra ela, ela pode usar o link nas redes sociais dela, no Facebook, Instagram, no YouTube, em qualquer outro lugar. E é possível, sim. Ela botar o endereço dela ali certinho, não tem problema nenhum, qualquer pessoa em qualquer segmento. Isso é o mais louco que eu vejo. É, porque até então se falava que era só físico, só estabelecimento, se tiver um local físico e tal, mas não, não. O Google, ele tá muito diversificando, ele tá toda hora atualizando, ele tá toda hora. Você só precisa provar que tem um negócio, né? Você precisa provar. Você não pode ficar fazendo páginas fakes. Ah, sim. Tem gente que acha que tem... É, eu já peguei clientes querendo que eu faça páginas em todos os páginos da cidade, em toda uma página. Não. Não precisa fazer isso, não tem necessidade de fazer isso. Se alguém vinha até... Pra quem tá me ouvindo e tem um estabelecimento e já tem a sua página e pede... O cara oferece, né? Fazer a página em outros estabelecimentos pra trazer mais público pra ele. É mentira. Não precisa disso. O Google entende que uma página só já é possível por cidade. Então, não tem necessidade disso. A não ser que você tenha uma filial. Uma filial, por exemplo, eu tô aqui em Santa Catarina e eu tenho meu negócio lá em São Paulo. Tudo bem, eu posso fazer uma outra página lá em São Paulo, mas aí é uma filial que eu coloco dentro de uma página só. Eu não preciso fazer outra página. Então, tem muitas pessoas que confundem isso, acham que tem que fazer 50 páginas pra um estabelecimento só, né? Não precisa disso. Até o Google já entende que é fraude e aí acaba trancando e cortando essa pessoa. Sai do ar. Sai completamente do ar. O Google tá cada vez mais restrito. Ele tá muito... Tá muito... Escocha o bacana do Google, sabe? Ele tá muito atualizado, muito constantemente, muito rápido. Ele tá muito rápido. É... Você é muito fã, né? Eu adoro. Ele não fica limitado só a CNPJ, não, né? Porque você falou que tem que tá tudo certinho, que não pode abrir nome de empresa, mas acredito que pra pessoa física ele também dá bastante possibilidade, né? Traz sim, Marlon. Traz sim. Não precisa ter CNPJ, não precisa ter um local físico, não precisa nada disso. Precisa um endereço, sim. Isso sim. Mas a pessoa pode colocar o próprio endereço dela da casa dela, né? Mas não precisa ter CNPJ, não. Não. Qualquer pessoa pode fazer tendo um... Quer vender no Google, quer ser achado pelo Google, só fazer sua página. Não tem problema nenhum. E essa é... Vai lá, vai lá, Marro, Amanda. Ah, só pra contextualizar, eu passei por uma experiência que foi o Dia das Mães recentemente, né? E eu queria comprar um perfume pra ela. Olha, que crime, né? Porque na minha empresa lá não tem mais perfume. Olha o momento Marlon nervosinho. E aí, eu fui comprar da Natura e eu pesquisei assim, revendedora, Natura, Praça Seca, que é aqui onde eu moro. E o primeiro resultado que aparecia, que o telefone, não funcionava. Tá? E aí eu fiquei meio bolado. Falei, pô, que chato, situação chata, né? E aí eu fui achar no grupo, aí eu tive que pular pras redes sociais, né? Aí fui procurar lá no joga pra rolo, Praça Seca, Valqueira e Adjacências. Aí eu coloquei, eu coloquei lá, essa, aí apareceu, eu queria comprar o perfume da propaganda que tava passando de Dia das Mães na TV da Natura. Mas beleza. a amiga lá chegou e colocou um monte de fotos de tudo quanto é produto. Totalmente errado. Mas aí, tinha um kit lá que eu achei interessante. Aí eu falei assim, poxa, vou dar preferência a comprar o de uma pessoa, né? Um indivíduo ali que tá revendendo, porque eu sei que é mais difícil do que uma loja que já tá lá toda estabilizada e tal. Aí, eu, quando eu comprei com ela, confirmei tudo, ela veio me entregar, eu falei isso pra ela, falei, amiga, você tem um mecanismo aí que você pode fazer muito mais vendas, né? É ser encontrada no Google, porque a pessoa que tá aparecendo como o primeiro resultado, o telefone dela não pega. Aí ela falou assim, a maior mentira do mundo, vou ver, né? Esse negócio de vou ver, isso aí não existe, cara, isso é o caô do caramba. Então, eu recomendei até o contato da Sirlene pra ela, se a Sirlene não recebeu nenhum contato, aí já é a culpa, já é dela, dessa revendedora. A culpa é do vou ver. Então, eu fico pensando assim, né? Muitas pessoas, talvez, ainda não reconheçam o potencial desse negócio, né? Como é que você passa essa visão pra elas de que esse negócio pode sim, o Google, o meu negócio, todo o mecanismo do Google pode potencializar as vendas delas? Você mostra algum case de sucesso? como é que você faz? É, é bem complicadinho. No caso, ela, no teu caso, com certeza, ela não sabia o que você estava falando. Ela não entendeu o que você disse pra ela. Não faz ideia. ela não faz ideia. O que que acontece? É mostrando, mostrando. Não tem outra alternativa. A gente tem que mostrar no beabá, mostrar pra pessoa, abrir o aplicativo, mostrar os próprios resultados de outras pessoas, né? De pessoas que já têm a página, ficam tão maravilhadas daquilo que ela acaba falando pra outras clientes. É assim que as pessoas chegam pra mim. Ah, minha amiga da amiga falou pra mim que ela teve resultado também. Quero e assim, funciona. É mostrando mesmo. Não tem, não tem outra possibilidade. Com certeza, ela não sabia o que você estava falando, Marlon. Agora você vai ter que ir lá e mostrar pra ela o que que é o aplicativo. Eu já estava aqui pensando nisso. Gente, o Marlon amanhã já tem a missão de procurar essa moça e explicar pra ela pra indicar. Aí sim te indicar, Selene? Ou você já entrar em contato com ela, já pega o telefone do Marlon, com o Marlon, né? Não, indicar eu já indiquei. Agora eu vou ter que fazer algo mais incisivo e eu vou até aproveitar então, né? Nesse caso específico, mas também pras pessoas que estão na mesma situação. Conhece alguém que, poxa, daria super certo estando bem localizado ali no Google. Eu queria assim, vamos dizer assim, uma triagem, né? como é que você conversa com essa pessoa além de mostrar e tal? Como é que você faz assim pra mostrar o potencial do Google em relação a pequenos negócios mesmo? Tipo assim, a pessoa ali é revendedora. Quem não sabe, né? O Marlon deu meu sprayzinho refrescante bucal glister da Emma. Ah, agora sim, hein? Completou, fenomenal. Jabá. Ô, Marlon, você tem que ter a sua pássima, você já fez? Não, não, eu sou o exemplo perfeito do leigo, sabe? O leigo que não sabe de nada, que está aqui aprendendo junto com os nossos ouvintes que talvez saiba alguma coisa, talvez seja leigo como eu. É a hora perfeita pra você explicar como que funciona. Ó, você vai até o computador dentro dos aplicativos do Google, vai lá e baixa o teu Google Meu Negócio. Ou escreve na pesquisa mesmo Google Meu Negócio e você faz o cadastro nele. Você vai fazer o cadastro ali dentro e assim, muitas etapas aí, não pula nenhuma, configura tudo certinho, o mais completo possível e é isso. E aí você praticamente está ativo, o Google é imediato, e você já aparece na pesquisa do Google muito rápido. Ele já, o próprio Google já indexa tudo aquilo que é dele mesmo, né? Então você vai muito rápido. E é isso, não tem muito segredo. O problema é que as pessoas quase não sabem fazer a configuração. Mas no caso, pra eu abrir, eu abrindo isso aqui, a visão de ter, de abrir isso é eu atender as pessoas que estão fisicamente próximas a mim, não é isso? Isso, o Google entende um raio aí do máximo de 20 quilômetros próximo de você. Da tua região, da tua cidade, que tem uma página no Google, referência do Google, você vai aparecer pra cidade inteira. Entendeu? Ah, que legal. Então essa página, ela é estratégica, muito melhor do que você ir lá e fazer o HTML, configurar uma página própria, né? Sim, é uma página própria. Aí você tem que, pra aparecer no Google, você precisa da verificação dela, né? O Google tem que entender que o que você tá criando é um negócio, né? Então você vai ter que esperar o cartão postal chegar na tua casa, pelo endereço que você tá informando. Então tem umas etapas que precisam ser concluídas, né? Antes da publicação, mas quando você, antes da publicação, você vai fazer, vai configurar, ela já vai tá no ar. Você só vai, depois da verificação, ter a real, o insight da página. Quantas pessoas viram, quantas pessoas ligaram pra você, quantas pessoas acessaram o seu site. Então é essas informações, depois da verificação, que você consegue visualizar. Exato. Legal, hein? Marlon, é o que a Sirlene fala, o Google já te dá um site, cara. Que graça. Isso. Falei certo, Sirlene? Eu queria que você comentasse, né? Sobre como que foi o... Falou assim, é o site business, né? Isso. 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 Flávia, vamos lá. Eu até vou unir isso a uma pergunta que é praticamente sobre você e a Sirlene, né? Eu queria até que vocês comentassem aí como que foi, né? Pra você identificar a Sirlene ali como uma sócia, Uma parceira pra te colocar no Google Negócio o seu consultório. Conta aí um pouquinho. Peraí, você perguntou pra mim, não? Pra Sirlene, né? É, você começa contando a história e ela vai e contextualiza. Me diz que você contou é verdade mesmo. Então, deixa ela começar. porvinho. Eu começo? Então, tá bom. Bom, eu tava, foi ano passado, acho que foi em outubro, não, não, antes, é, agosto, julho, julho, julho de 2020, tava numa live do Jordão, ao vivo, eu entrei nessa live, né, pra perguntar alguma coisa e aí começaram, começaram os convidados a fazer um bombardeio de perguntas pra mim sobre onde eu tava, não sei o quê, aí ia se ler no chat, falando assim, não, você tem que fazer isso, fazer só a página e aí alguém que tava com a gente, foi o Tchelon, lembrei, o Tchelon falou assim, ah, por que que você não procura a Sirlene pra botar o seu, pra você ser achada na sua região? Aí, assim que terminou a live, eu já entrei em contato com a Sirlene, Sirlene, vê se você confirma isso aí, você lembra disso? Confirmo, lembro sim. Foi muito legal, gente, essas amizades de internet que eu falo que unem a gente pela energia, né, Cico? Eu não sei o que que você tava falando na live lá, não, eu acho que você tava, é porque você queria aparecer mais, você queria uma opinião do Jordão, como, como faria, né, ser, aparecer como dentista, né, e você entrou, é uma coisa muito louca isso, cara. É, 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 isso mesmo, e quando eu tava lá na, na, eu, quando você falou pra comigo, o que que a gente vê, é a tua necessidade de ter uma página sua, né, e não da clínica que você trabalha, e aí é que surgiu a ideia. Exatamente, porque eu tinha, gente, uma página que era do meu consultório que eu estruturei, mas a Silêncio falou, não, você tem que fazer uma página pra você, você tem direito a ter uma página pra você, e aí começou o nosso contato, né, de lá pra cá, só vejo o crescimento, gente, né, pra quem tá ouvindo é isso, hoje, as ligações, as ligações triplicaram, você, você recebe no teu celular, Favinha? É, eu coloquei o meu, seguindo aquela, aquela lógica do Jordão, de que tipo, você é uma pessoa única, né, pessoa física, pessoa, é profissional, é, é o pessoal, é tudo junto, então eu adotei essa técnica e eu gosto, porque aí eu já tenho o primeiro contato com o meu cliente, né, o possível cliente, ele tá me achando no Google, aí eu já, pego o telefone dele, já dou uma, né, já converso, já pergunto, né, como que ele me achou, 100% é pelo Google, todas as ligações que eu recebo são pelo Google, é incrível. É, isso me dá uma satisfação tão grande, isso é muito legal, é muito bacana, e eu sei que a tua satisfação vai, vai fazer você comentar com outras pessoas, e as pessoas vão ficar curiosas, vão querer fazer também, então aí é que entra, Marlon, você a mostrar aquilo que já tem para você, entendeu, então assim, Marlon, você faz a sua página para poder mostrar para as outras pessoas que dá certo esse negócio. Excelente, eu até vi que a Flávia ficou tão feliz aí com a, com o resultado, que colocou até um QR Code lá na parede dela, oficial do Google, colocou a logo da Sirlene. Exatamente, gente, e eu amo o QR Code, e graças a Sirlene que eu gosto, ela me apresentou o QR Code que é apaixonada. É, dá certo, né? É uma maneira que eu inventei, eu acho que é um diferencial é isso que eu falo desde o início, eu estou sempre querendo, inventando coisas para poder atrair mais, né? E eu inventei aquele esboço ali e mandei para os meus clientes todos para eles, já é uma forma de você ter aquilo na parede e já dizer, ó, avalia a minha página, porque isso é importante também, né? As avaliações dentro da página do Google, o Google ama isso, ele adora, então as pessoas que mais avaliam aquela página, mais o Google entrega para outras pessoas, então, isso é importante. e é uma forma de a pessoa dizer, ó, eu tenho a minha página, olha aqui a minha página, então é bacana, né? Sim, é tipo, vamos dizer assim, é um pós-venda, muito bacana você, depois que terminar o serviço, aproveitar que a pessoa já está ali empolgada com a entrega do seu serviço, você pedir essa avaliação, né? A Flávia, acho que ela fez isso, colocou o selinho ali num ponto estratégico para quando a pessoa terminar de ser atendida, ela já olhar aquele QR Code, ela já mostrar, né? Falar aqui, ó, esse QR Code aqui, você me avalia, você me ajuda a me posicionar melhor lá no Google, eu acho, cara, eu acho sensacional, eu acho que é esse o caminho que as pessoas ainda estão para descobrir. Quer falar um pouquinho exato sobre esse processo, Flávia, você tem feito isso? Marlon, você me abriu uma janela, na verdade, eu faço discretamente, eu tenho que ser mais incisiva em pedir, porque os pacientes elogiam pra caramba, mas elogiam pra mim, eu esqueço de falar assim, aproveita e me elogia lá no Google, eu esqueço de pedir, agora você me falou uma coisa que é pra, caraca, por que que eu não tô fazendo, eu tava ouvindo você falar e pensei, puta merda, por que que eu não tô fazendo isso ainda? Como assim? Como assim? Vou levar esse povo ao vivo, vai briga, vai, puxa a minha orelha, puxa a minha orelha, claro, não é pra fazer propaganda não, isso é uma maneira, realmente, é como, é exatamente o que o Marlon falou, é uma pós-venda, meio que, meio que, não obrigando, obrigando é uma palavra muito forte, mas, é meio que induzindo o seu cliente que tá ali avaliar a sua página, na hora, sim, na hora, por que? Porque ele tá feliz, ele tá contente, ele tá alegre, e ele vai avaliar a sua página da maneira melhor possível, né? excelente, é uma estratégia de marketing, não deixa de ser, né? Sim, sim, total. Eu até vou contextualizar isso aí que vocês estão falando com um amigo meu, que ele tem uma gráfica, né? gráfica think, vou fazer aqui o jabá dele também, que é um amigasso meu. Nós estamos muito marqueteiros, mas tudo bem, vamos lá. Isso é bom, isso é bom. E ele comentou comigo que tava começando a explorar esse mundo aí do Google, pra poder, porque ele tem uma gráfica mesmo, né? Física. Então, ele falou assim, poxa, eu tô colocando as avaliações, mas eu só tô selecionando as positivas. E eu dei uma dica pra ele, e eu falei assim, não sei se tá certo, tá? Mas eu acho isso muito mais bacana quando eu vou avaliar algo local. Quando tem alguma coisa negativa, eu gosto de que tenha alguma coisa negativa pra ver como é que a pessoa responde àquilo, a forma, a educação da pessoa, se ela realmente resolve o problema. E lá no final dos comentários, daquela mini conversinha, a pessoa muda um pouco aquela percepção, né? No começo ela tava reclamando, no final ela já tá elogiando, agradecendo. Então, eu queria que você comentasse isso, qual é a lógica certa? É só deixar os comentários positivos ou tem essa visão que eu passei aí de ver como é que ele responde aquilo? O bacana do Google Maps é exatamente esse. Não tem como tirar as avaliações negativas dele. Não tem. Então, a pessoa que estiver avaliando ali, ela tá sendo real daquilo que realmente aconteceu com ela. Até pra quem estiver ouvindo aqui, vou dar duas opiniões. Pra quem estiver ouvindo e faz avaliações em estabelecimentos, pensa assim, ó, você tá avaliando o estabelecimento. Você não pode avaliar o funcionário daquele estabelecimento. Boa dica. Então, eu sempre penso dessa forma, quando eu vou avaliar um local, é difícil avaliar, tá? Mas, quando eu vou avaliar aquele local, e eu fui mal atendida, eu não avalio. Eu não avalio. Porque eu vou falar coisas que, escrever coisas que, talvez o dono não mereça. E eu não conhecia o dono, eu não fui tratada por ele, fui tratada por funcionário, a não ser que seja o próprio dono do local mesmo. E aí, enfim. Agora, se você tiver... Mas acontece muito, né? Acontece. Aí, é o que eu tô dizendo. Se você for avaliar, não avalia a pessoa. Avalia realmente o local. Avalia o que você achou do local. Se tava limpo, se o atendimento foi rápido, se a comida tava boa, se tava frio. Enfim, avalie realmente aquilo que aconteceu lá dentro. Mas, não precisa ser tudo perfeito. Não é isso que eu tô dizendo. É só ser cauteloso com, às vezes, o funcionário e você tá avaliando o local. Entende? Então, isso, eu sempre tomo muito cuidado com isso. Porque você tá avaliando, o Google ali, você tá avaliando o local, o estabelecimento. Então, o funcionário não tem nada a ver com isso. avaliar é isso. Ou se tá tudo limpo, se tá tudo organizado, se foi entregue a mercadoria, se tá tudo... Se você ficou com aquele ambiente, ou não ficou, ou veio a mercadoria errada, ou veio a mercadoria trocada. E aí é que tá a grande diferença. O dono da página, ele pode responder na hora. E isso é que é bacana. Se você foi, teve uma avaliação ruim, você tem que responder. O que que houve pra aquela pessoa não estar feliz daquele jeito. Entende? Então aí, quem tiver lendo, outras pessoas que tiverem lendo, e viu que você foi... Se você respondeu logo a pessoa, e viu que atendeu bem aquela pessoa, e não responder, a pessoa que tá lendo, ela já vai dizer, poxa, que legal, ele respondeu. Poxa, que legal, mas também não foi bem assim. E aí fica aquela dúvida, e você acaba escolhendo aquele estabelecimento pra comprar de novo, ou pra ir indo lá de novo, novamente e tal. Então isso é bem bacana, não ter só tudo perfeito. Eu acho muito legal. E ali não tem como tirar não, não tem como tirar mesmo. Boa! Eu ia perguntar isso, né? Vamos dizer que fosse um engano, né? Que a pessoa realmente, ela se estranhou lá com um funcionário, e deu uma avaliação lá de, não sei nem se tem zero, né? Mas de uma estrela que seja. E aí ela quebrou ali a tua pontuação, que tava bem próxima do 5, foi pra 4,5, sabe? Isso não tem como recorrer, né? Não, não tem como recorrer. O que dá é você pedir pro próprio Google analisar, avaliar aquela avaliação. Você vai fazer um texto pro Google, dizendo pra ele que aquela avaliação não condiz com a realidade, você vai ter que provar pro Google que aquela pessoa ali tá escrevendo coisa que não tem nada a ver com o teu segmento. E aí pode ser que o Google exclua. Pode ser. mas geralmente o mais certo é você responder aquela pessoa e responder e realmente fazer um texto do que aconteceu. Tava menos xingar, né? Já vi gente xingando, pelo amor de Deus. Eu ia perguntar isso, tipo assim, se a pessoa, vamos dizer que a pessoa sai revoltada, aí ela xinga lá, né? O Google não breca? O xingamento? Como é que é, assim? É, palavras de calão, ele acaba, o próprio dono se denunciar, o Google tira. Ele tira. Ah, legal, legal. Mas tem que abrir uma denúncia ali, próprio dentro do Google, meu negócio mesmo, você consegue abrir uma denúncia, pedir pro Google avaliar aquela avaliação que não tá correta, não tá condizendo com a tua, com a tua, com o teu estabelecimento, né? Ele acaba tirando. Entendi. Mas fiquei até pensando aqui que é uma forma de você ser criativo, vamos dizer que a pessoa te avaliou mal, ou até o estabelecimento mesmo, né? E aí você pode, talvez, até ser criativo e depois fazer um vídeo mostrando as melhorias, né? Sabe por que eu lembrei disso? Lembrei do Porta dos Fundos, ficou famosíssimo isso, porque eles criticaram o Espoleto. E aí o Espoleto foi e contratou a Porta dos Fundos, o pessoal do Porta dos Fundos pra fazer o comercial deles. Eu achei aquilo genial, cara. Então, às vezes, a gente usa do limão fazer a limonada, né? Ah, eu acho isso maravilhoso, né? Eu acho que a pessoa, ela tá com os ouvidos abertos a críticas e críticas, a maioria das críticas são construtivas, né? Então a gente precisa ouvir, ouvir o que as pessoas dizem e não achar soberbo e achar que sabe de tudo. Não, não é por aí. Eu acho que quem tem um estabelecimento, quem não tem negócio, tem que estar ouvindo o outro. Se o outro disse alguma coisa, que nem o Marlon deu a dica da moça lá, ela não tem o ouvido de empreendedora. Se ela tivesse, ela iria procurar saber. Verdade. então a gente precisa, tem que estar sempre ouvidos e críticas construtivas sempre são bem-vindas, né? É, me veio aqui uma luz agora, aquela iluminação assim, ó, 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 que é a pergunta iluminada, né? Que é o seguinte, a gente tem o tema aqui do nosso podcast, é o do trabalho em equipe. E eu fiquei pensando nisso, né? Existe forma de usar o Google Meu Negócio para coordenar uma equipe ou como que você usaria para trabalhar com uma equipe o Google Meu Negócio? Boa, hein? Não, ele é individual, né, Marlon? Não sei se eu entendi a tua pergunta, mas ele é individual. Para cada pessoa, um Google Meu Negócio. Para cada negócio, um Google Meu Negócio. Ah, entendi. Ah, mas assim, vamos dizer que você tem que coordenar uma equipe que todos usam o Google Meu Negócio individualmente. Tem como, né? Você ser, tipo, um cara que cuida e falar assim, poxa, cara, essa página aqui, ó, tá faltando tal informação, né? Algo do tipo. Não entendi ainda. A gente consegue, eu consigo, que nem eu faço assessoria para vários clientes. Então, eu tô dentro do Google Meu Negócio deles, tô sempre arrumando. Isso eu consigo. Vários clientes, eu consigo administrar. Era essa a tua pergunta? Eu não entendi. Ah, sim, sim. Pode ser também. É legal, então. Seria interessante você ter o login, assim, né? Para ter esse acesso para caso a pessoa não consiga, vamos dizer assim, consertar, ela possa, você possa consertar isso para ela, né? Ah, sim? Sim. A Cirane acaba se comportando, pelo que eu tenho, como minha parceira, por exemplo. Ela é a minha parceira e acaba sendo parte da minha equipe em relação ao Google Meu Negócio. Eu vejo muito por esse ângulo. Talvez seria isso, né, Marlon? dentro da plataforma do Google Meu Negócio, até três pessoas podem usar a mesma plataforma, o mesmo Google Meu Negócio, entendeu? Até três pessoas. Nós três aqui podemos administrar um único negócio. Entendi. Legal. Uma informação importante, bacana. Muito bom. Cara, muito bom. Show de bola. Eu, assim, eu estou, assim, muito feliz com esse nosso conteúdo aí. Eu acho que deu já um, uma mega aula que quem pegar esse conteúdo aqui já vai poder, é, ter a base para poder começar a atuar no Google Meu Negócio, né? O que você acha, Flávio? Pô, eu, assim, eu sou suspeita porque eu adoro a Sirlene, né? Então, assim, por isso que ela está aqui, né? Que a gente acaba tendo uma sintonia muito legal. E aproveitando, assim, infelizmente, Sirlene, a gente tem que encerrar o nosso papo, mas está tão gostoso que eu ficava conversando mais um tempo com você aqui. Mas, minha querida, deixa sua mensagem final para a galera, o que você quiser falar, se você quiser indicar um livro, se você quiser indicar o seu curso, fique à vontade, aproveita e deixe suas redes sociais para a galera te achar, o que você quiser aprontar e agora é o seu momento. E aproveita para pensar também nessa galera que está em cima do muro, que está pensando ainda, vou ou não vou para o Google, usa ou não o Google o meu negócio, dá um empurrão nessa pessoa. Nossa, um empurrão mesmo. é, assim, quem quer hoje aparecer e vender no Google não tem outra plataforma melhor do que a rede social do Google, que é o próprio Google Meu Negócio. Então, ele, de novo, falando que ele aparece em três lugares, além da pesquisa, que você aparece com os teus vídeos, com as fotos, com o teu site, você bota links de Facebook, de Instagram, de YouTube, de qualquer coisa dentro dessa plataforma e o próprio Google indexa ele e puxa ele para quem estiver procurando para os teus produtos, né? E é isso, eu faço, eu crio essa página também para quem não tem tempo, para quem não gosta de estar estudando, de estar fazendo isso, que não tem, a maioria das pessoas não tem tempo, né? E eu crio, pode estar em qualquer lugar, eu foco muito no Brasil, mas eu posso colocar a página em qualquer lugar, no Estado, tem clientes nos Estados Unidos também, que eu administro lá, então, isso não impede em nada e é isso, quem quiser ver um pouquinho do meu trabalho, tem ainda que a gente nem comentou que eu faço a indexação deles, eu crio páginas dentro do próprio Google Maps através de palavras-chave, que é um outro sistema, quem for lá na minha rede social e procurar o meu site, vai ver ali, tem as propagandas do que eu faço, que é indexar a própria página do Google Meu Negócio dentro do Google, fazer a indexação dele e é isso, para alavancar mais, para ser mais bem, porque tem bastante, por exemplo, a Flavinha, ela é dentista, então, quantas dentistas na cidade dela tem, então, para ela estar sempre em primeiro lugar, a gente sempre tem algumas, bastante outras coisas para ser feita, e é isso que eu faço, e é isso que eu faço, o meu Instagram, é Sirlene, com S, Sirlene do Google Meu Negócio, e Maps, e dentro dele, aí você encontra o meu, meu telefone, o meu site, está tudo lá. Repetido, então, né, Sirlene do Google Meu Negócio, e Maps. Isso, o Instagram. Show de bola. Isso aí, Flávia. Então, e aí, Flávia, vou chamar o Mickey? Eu ia falar fora, tem que chamar, tem que chamar. Então, beleza, né, cara, todo mundo chama, eu estava aqui, quer ti, entendeu, tomando aqui, meu Nescau, mas vamos lá, vamos finalizar esse episódio. O que, o que, o que, ainda bem que você falou Nescau, não falou Todd, muito bem. Não, não, aqui é o Nescau, rapaz. Então, isso, vou agradecer a Sirlene, que deu um show aí, explicou o Google Meu Negócio, e todo o universo Googlônico da parada, pô, tô felizão. Pessoal, sigam a Sirlene lá, que ela está sempre ensinando coisas maravilhosas, dando dicas, aulas, literalmente. E isso aí, pessoal, vamos finalizando aí, com todo respeito. Pô, a gente fica todo episódio falando e a pessoa esquece, né? Ouve os outros episódios também, cara. Pô, você só ouve um e vai embora, que aí já tem, esse aqui é um vigésimo episódio do nosso podcast, pô, está aqui comemorando e você, pô, não quer ouvir a história lá, ridícula do mal, com aulas. Ô, qual é, rapaz? Não avisou não, hein? É, vai se puder. Pessoal, vamos lá, vamos finalizando. Olha aqui, cinco, quatro, três, dois, um, manda bala, Flávia, e aí? Come os dentes. Aê, galera, tchau, tchau. Tchau, Silene, tchau, Marla. Tchau. Tchau, Silene, tchau todo mundo. Tchau, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Obrigado.